Champagne Perpintário 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 te girava la testa per me não contava em que a outra seguivo com o esguardo só o teu se foi te acompanho que foi lá escuta viu banale per rim, men, ele, sole eu e te e poi que te refiri per que amarte come sei la prima volta l'ultima champanhe per um doce segreto per noi un amore proibito ormai resta solo un biquiere et un vincordo dare dare via rosso mi guarda te lo so vi sembra manapazia pindare solo senza companhia maio e o devo feste tiare la fina de un namor camere de champanhe o o o o o o o o Amém.